Olá pessoas! Oi! Isso vai ficar muito bom! Sim, man! Então, pessoal, estou no centro, em Porto Belo, né? Olha só, aqui no centro ainda tem um terreno vazio, ó. Bem no centro de Porto Belo. Deve estar custando uma fortuna, né? Do lado de lá é a Praça Central, né? Na frente da Prefeitura. Um pé de goiaba aqui, ó. Tem uns frutos aí. Uma meia dúzia de frutos. Quero dar uma olhadinha como é que está ali na praia. O que é que tu tá fazendo aí no centro, Gilmar? Bom, eu fui no posto de saúde. Pegar, renovar as receitas. Da minha Rose e daí... Aqui estou. Ó, mais um terreno vazio aqui, ó. Ali é o pier, né? Pier de Porto Belo. Minha ideia é chegar ali e ver como é que está a faixa de areia. E... Vamos ver como é que está de neblina também, né? Acho muito bonita essa propriedade aqui, gente, ó. Olha que coisa bonita. Bem bacana mesmo. Edificação bem antiga, né? Pelo... Modelito dela, mas olha... Bem show de bola. Bem show de bola. Hum, que feio isso. Então lá tem a ilha, né? De Porto Belo. Lá à frente quase não se vê... Até dá pra ver bem ainda os prédios. Não sei se na câmera, mas... Pessoalmente dá pra ver, né? É... Nevoeiro chegando. Olha só. Olha só. Como eu falei, eu estou bem próximo da Praça Central, né? Ali o pessoal pratica os esportes, né? Futebol de areia. Volei. O dia está assim, ó. Esteve... Fez um dia muito bonito. De sol muito bonito mesmo. Agora faltam dez minutos para as cinco da tarde. Então... Está começando a chegar o nevoeiro, né gente? A areia branca. E este é o pier. É... O nevoeiro está tomando conta lá, já. Está se cobrindo já. Os prédios de lá, né? Do lado de cá ainda... Ainda está chegando. Dá uma passadinha aqui na entrada do pier. Óbvio que eu estou chegando pela areia, né? É uma região... É uma região... Teve uma época que nós passamos aqui nesse... Aqui na frente desse terreno. Tinha uma placa escrita aqui. Vendo este terreno. E alguém adicionou embaixo. Duvido. E eu não sei se venderam ou não venderam, né? Mas... Fizeram uma brincadeira com o proprietário. Bem bacana aqui, ó. Bem... No centrão de Porto Belo. Olha só. Ali na frente é a Avenida Governador Celso Ramos, né? Avenida que está sendo... Recebendo uma nova camada de asfalto aí, né? Então... Vai ficar bem legal. Com o asfalto novo aí por cima. Vai encobrindo os buracos, né? E então... Mais ou menos isso, ó. Nessa parte baixinha aqui é uma... Um restaurante, né? Muito bacana. Ali na frente é o posto, né? No centro de Porto Belo. Alto posto Cachadas. Anexo ao posto, então, tem aquela... Aquela agropecuária, né? A agro Tavares. Dá pra ver ali o asfalto, como já é novo, né? Olha só. Camada nova de asfalto. Começando a chover agora, hoje é terça-feira. Hoje é uma terça-feira. Agora são... Faltam cinco minutos para as 17 horas. E olha só. Pra quem já conhece, né? Ali é a torre que tem o sino, ó. É a igreja católica, né? No centro de Porto Belo, né? Uma informação, pessoal. Aqui, anexo a essa... A esta unidade básica de saúde aqui. Que nós chamamos de postinho, né? A anexo aqui tinha uma UPA, né? Um atendimento... Não era 24 horas, mas atendia até meia-noite. Fora isso, teriam que ir pra fora, né? É... Agora foi inaugurada lá na frente, no bairro Perequê. Bem perto da BR-101. Anexo ao Viva Parque. O loteamento gigante que tem lá. Foi anexo... Foi inaugurado lá a UPA, né? 24 horas a UPA, então, de Porto Belo, né? Aí, ó. Precapeamento asfáltico novo, né? Ah, Gilmar, e agora? Como é que vai ficar aqui? No centro? Bom, aqui no centro também. Esse posto aqui. E onde era a antiga... Mini UPA, vamos assim dizer. Ele... Vai funcionar ainda até meia-noite. E casos mais graves... Daí, então, a ambulância leva... A UPA lá no centro, né? Lá no... No centro não, no Perequê, né? No bairro Perequê. Beleza? Ó, a área permutada ali. E é isso aí, gente, ó. Vou dar uma passada aí na frente da praça... Pra... Ver como é que está ali. Olha, ó. Olha, ó. Dezoito graus. São dezessete horas e um minuto ali, ó. Marcando ali, né? E a praça, ó. E a prefeitura de Porto Velho. Show! Um abraço, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente. Hoje é um vídeo curtinho. Por quê, Dilma? Por quê? É, faz sempre que eu não gravava um vídeo. Tem mais de quinze dias, eu acho que eu não posto um vídeo. E o YouTube pede que a gente não... Não deixe de colocar vídeos, né? Longos. Um pouco mais longos. Então eu tava colocando só vídeos curtos, né? Short que eles chamam. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais.